Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como pegar o cortador de plasma, essa arma que é extremamente OP, um dos melhores rifles, se não o melhor rifle de DPS do jogo, tá? Ele tá dando mais dano em DPS do que a minha Chicago mais 10, literalmente, sem upar nada, então é bizarro o quanto que esse rifle consegue ser forte. E pra pegar ele a gente precisa fazer algumas coisas bem específicas no jogo, então vamos lá, como que a gente pega ele. Bom, o primeiro passo pra gente pegar esse rifle é a gente ter o mapa aqui de Nerud, ok? O mapa de Nerud é essencial, e lembrando que a gente precisa chegar na segunda área desse mapa, ou seja, depois do primeiro boss da área a gente chega na segunda área, ou no Horizonte Eterno ou na Câmara de Enon, um desses dois lugares, beleza? Lembrando, segunda área, tá? E a gente precisa achar o centro de extração nessa segunda área. O centro de extração, ele é relativamente bem fácil de achar se ele tá no seu mapa, porque o seu controle fica tremendo e é uma estrutura gigantesca, então não tem muito como você perder ele, ok? Você talvez tenha que reiniciar um pouco no modo aventura o mapa de Nerud, pra você poder achar essa estrutura até chegar no segundo mapa, né? Bom, achando essa estrutura, você vai olhar embaixo desses negócios gigantescos aí que ficam amassando, vai ter uma entrada aqui embaixo deles, ok? Essa entrada vai nos dar acesso aos itens necessários pra pegar o rifle de plasma. Bom, o primeiro item, são três itens aqui dentro, o primeiro item é esse anel que a gente encontra bem aqui na porta, literalmente na entrada, que é o anel detonador, tá? A gente precisa equipar os três itens daqui pra poder pegar o anel, e a gente precisa derrotar todos esses inimigos aqui. Um desses inimigos vai dropar pra gente a máscara que a gente precisa, tá? Então dá uma limpada aqui na área, pra você pegar o item necessário, que no caso é esse item aqui, né? O elmo de navegação. Pegando esse elmo, que é só literalmente derrotar os inimigos, a gente vai pegar um terceiro item, que é o amuleto do detonador também, ok? Bom, explorando a área bem aqui, é uma área bem curta, você vai achar com facilidade esses três itens, não tem muito segredo, você vai achar também o gatilho de detonação, na verdade. Bom, agora pra pegar o cortador de plasma, a gente vai precisar ou reiniciar de novo o mapa de Nerud, até achar o horizonte eterno e a câmara de Enon, pra gente achar essa nave caída, ela tem que aparecer no seu mapa, é uma nave caída, gigantesca, exatamente igual essa, tá? Por sorte, eu tinha ela no meu mundo normal, se você tiver, dá uma procurada lá se você tem, e é aqui que a gente pega o nosso cortador de plasma, tá? Pode necessitar algumas reinicializações no modo aventura, mas é facinho de achar essa nave, porque ela é bem grande. Entrando na nave, a gente vai vir aqui por baixo, a gente vai achar um sensor aqui na frente, antes de entrar no sensor, equipa os três itens, o elmo de navegação, o amuleto de detonação, e também o anel de detonação. Equipou os três itens? Beleza, agora a gente pode ir pro sensor, que vai abrir a porta pra gente, e a gente vai pegar aí, o nosso, a nossa arma de plasma, ok? Tem alguns bugs acontecendo em Remnant, que às vezes não aparece o item ali na frente, né? Às vezes o item buga e você pode ter que reiniciar. Tomara que não aconteça com ninguém, tá? Comigo não aconteceu, ainda bem. Então, fica ligado, caso não apareça a arma, é um bug que tá acontecendo dentro do jogo. Aqui atrás tem um anel também, ok? E caso esse bug aconteça, você tem que reiniciar e procurar a nave de novo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!